Música Bom dia! Eu não sei nem qual é a música que está tocando, eu estou aqui fora gente! Nil Moreno está hoje aqui porque hoje é dia de festa! Mostra aí tudo! Vai abrindo aí, vai abrindo rude! Olha só quanta coisa tem aqui minha gente! Olha só! Hoje é dia de entrega do Avancar! Sabe aquela promoção que a gente passou o mês de abril inteiro e mais a metade de maio aí anunciando? 50 prêmios! 10 geladeiras, 10 furgões, 10 vouchers, 5 geladeiras, 5 furgões e 10... 5 vouchers! 5 vouchers de mil reais! Tem também cesta básica, tem promoção de beleza lá da gata pintada! Um monte de prêmio pra você! Pra você que fez a sua compra de 100 reais! Pra você que mandou no WhatsApp do Avancar! E pra você que acredita nesse cartão que é show! O cartão de antecipação salarial! Você que está indo ao lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade! Hoje tem destaque, hoje tem notícias, hoje tem uma série de gente aqui! Todo mundo que é cliente do Avancar vai estar aqui hoje recebendo esses prêmios! E a gente vai ter o maior prazer em entregar esses prêmios pra eles! Com você aí do outro lado, sendo testemunha dessa entrega! A gente também está ao vivo pelo Facebook! Você que está acompanhando a gente pelo Facebook vai ter muita festa aqui ainda, viu? Então, fica ligado e se liga com a gente, porque você pode participar conosco do mesmo jeito que sempre, viu? Nil Moreno, convidado aqui pra poder fazer essa festa toda! Tudo bom, Nil? Tudo bem! Nil, que tinha que ser o Nil, né? Pra poder tocar esse ritmo aí, esse ritmo alegre que é oi banda, oi pessoal, tudo bem? Tá desde cedo aqui passando o áudio, né, Nil? Viu a movimentação aqui? Tá todo mundo aqui também fazendo a maior festa! Bastante gente, né? Coisa boa, né? Coisa boa! É boa e assim, viu? O Nil sempre aceita nosso convite, o Nil não é a primeira vez que vem aqui no nosso programa da comunidade, né, Nil? E a gente quando ligou pro Nil, o Nil disse, já é, na hora, estarei lá, né, Nil? É tudo prazer estar aqui! Obrigada, viu? E você que tem do outro lado, pode participar conosco, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente está aqui ao vivo! Eu estou aqui do lado de fora do estúdio, mas daqui a pouco eu vou lá pra dentro, você pode contar com a gente, contar com a nossa participação! Hoje o programa vai ser desses dois cenários aqui, a gente vai ficar aqui fora, aqui nessa alegria toda com todo mundo do Alvancar, também vai lá pra dentro pra poder trazer a premiação, pra poder trazer as notícias do programa da comunidade! Estão aqui todas as geladeiras, olha, cinco geladeiras, cinco geladeiras, ai, estourei o balão! Eu vou estourar todos aqui, até acabar o programa eu vou estourar todos! A gente tem também aqui, olha, cinco fogões, todos os fogões aqui, olha, tem os vouchers de mil reais, tem cesta ali também, ó! Rúdi, vou te explorar, tá, Rúdi? Vem cá que eu vou passear aqui! Olha só quantas cestas! Pro pessoal que acredita no Alvancar, pro pessoal que comprou aí, fez a compra aí do maluco de cem reais, mandou um comprovante pro WhatsApp do Alvancar, que tem o cartão Alvancar, a gente também tem um sombracelhudo bem ali, olha, no Berlino! Oi, no Berlino! Oi! Todo mundo do Alvancar tá aqui pra poder fazer essa super entrega pra você! Hoje é quarta-feira, hoje não é sexta-feira, mas hoje é um dia de festa, um dia especial pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, pra você que tá hoje aqui e vai ver essa entrega, dessa premiação toda, porque com o Alvancar você só tem a ganhar o programa da comunidade dessa quarta-feira especial! O Alvancar já começou, e começou bem, começou com o Nil Moreno, toca aí, Nil! O Alvancar ja tem ainda de estar aqui, né? Oh, yeah! Música Primera vez estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iría a llorar Menos por un amor, menos por su amor Ay, 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 me duele corazón Ay, 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 me duele por su amor Ay, 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 me duele corazón Ay, 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 me duele por su amor Ay, 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 me duele por su amor Balanzo Oh, yeah Ay, 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 me duele por su amor Ay, 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 me duele por su amor Primera vez estoy llorando No, no lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iría a llorar Menos por un amor, menos por su amor Ay, 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 me duele por su amor Ay, 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 me duele por su amor